A gente fala de negócios agora no Jornal da Manhã, a montadora chinesa GWM anunciou a criação de 100 pontos de recarga elétrica em São Paulo. É uma ótima notícia, quem conta pra gente os detalhes é você, Bruno Meyer, bem-vindo. Bom dia, Adriana, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Adriana, quem duvida da viabilidade dos carros elétricos no Brasil, acho que é coisa da Alemanha, acho que é coisa dos Estados Unidos, vai perder o bonde. No último final de semana, inclusive aqui no programa Business da Jovem Pan News, a gente recebeu um dos principais executivos da Volvo, que falou que o carro elétrico veio pra ficar no Brasil. E logo dias depois dessa declaração, a GWM, que é a sétima maior empresa do setor de carros no mundo, anunciou que vai implantar 100 pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos nos principais municípios de São Paulo. O anúncio foi feito pelo governador João Dória na tarde desta quarta-feira e vai contemplar aí mais de 100 pontos pelos municípios de São Paulo e faz parte aí do investimento de 10 bilhões de reais que a montadora chinesa vai desembolsar no Brasil até 2025 para produção de carros elétricos. E principalmente na fábrica em Iracemápolis, no interior de São Paulo. Serão duas etapas. A primeira fase será de instalação desses 100 postos de abastecimento no Estado. A segunda fase terá inauguração de eletropostos em outros estados do Brasil, mas isso para os próximos anos. Esses equipamentos de recarga serão montados nos pontos de vendas da GWM, onde o carregamento será gratuito e estará disponível para veículos eletrificados de qualquer modelo ou fabricação também. Olha, Adriana, tudo isso é muito bom. É uma grande notícia porque mostra que o Brasil está criando aí uma rede de infraestrutura para os veículos elétricos e híbridos. Mas tem uma coisa que a gente tem que chamar atenção. Os veículos elétricos ainda estão muito salgados e não tem previsão alguma de baixar o preço. A gente está falando aí de mais de 300 mil reais. Perguntei aí para alguns executivos. Assim, por baixo de algumas montadoras, é no mínimo 300 mil reais. É, um dinheirão mesmo. Bruno, a gente falava essa semana sobre o mercado de chips, falando em carros, sobre a dificuldade agora com a guerra do desenvolvimento desses tão importantes pequenos objetos. A Intel fez uma declaração animadora? Qual foi? Fez. Eles estão interligados, né? Carro com os chips. Por isso essa notícia é importante. A Intel, a fabricante americana de microprocessadores, vai investir 36 bilhões de dólares na produção e pesquisa de chips em toda a Europa, incluindo um novo complexo de fábrica na Alemanha para instalar o que será talvez a maior instalação de fabricação de semicondutores. Semicondutores são os que fabricam os chips e vai ser essa fábrica da Europa. Por que a gente fala tanto dos chips, né? Quase semanalmente a gente fala disso. Porque os chips hoje são essenciais para a produção de um carro ou de uma geladeira ou de diversos produtos, como um celular, que a gente usa diariamente com a escassez deles desde 2020. Nós vimos queda na produção industrial no Brasil. São várias fábricas fechadas. Por exemplo, a Volkswagen, que fechou em 2021, e até no mundo. A Apple, por exemplo, mais de 10 milhões de iPhones deixaram de ser produzidos. Então, essa é uma grande notícia da Intel, de um investimento bilionário em dólares em uma nova fábrica na Alemanha. Olha que bom para os consumidores e, claro, também para a Intel. Valeu, Bruno Meia. Até mais tarde um pouquinho aqui na Jovem Pan. Até.